Fala pessoal, seguindo então aqui com mais um teste comparando o Big Linux com o Windows 10 nesse PC fraco. É importante dizer uma coisa que eu não sei se ficou claro no outro vídeo, né? Esse computador não é meu, né? Então eu não estou fazendo grandes alterações nele. Mas nessa semana eu fiz a atualização do sistema aqui no Big Linux e também atualizei o Windows. E aí também descobri que dava para atualizar o driver de vídeo lá da AMD no Windows que não estava tão atualizado. Isso pode, inclusive, ter interferido no resultado que a gente viu no teste anterior. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar a tela do Windows e aí fala um pouco mais sobre qual driver está utilizando lá naquele momento. Aqui só mostrando para vocês então, apesar de eu ter atualizado o sistema, a gente segue utilizando a mesma versão de kernel e a mesma versão de mesa. Agora uma coisa importante para dizer em relação à gravação. Apareceram alguns comentários sugerindo que eu testasse os jogos gravando no UBS Studio nos dois sistemas. Eu entendo esse tipo de sugestão e eu de fato tentei fazer isso ao decorrer dessa semana aqui. Mas por alguma razão que eu desconheço, que eu ainda não consegui entender o porquê, o UBS Studio nesse Big Linux aqui, nesse computador, está produzindo gravações muito travadas. Eu coloquei exatamente a mesma configuração que eu utilizo no meu computador, que está funcionando tranquilo a gravação lá, mas a gravação aqui fica com um lag tão grande que parece que está rodando a um frame por ano. Ou seja, não é necessariamente um impacto de FPS no jogo, mas a gravação mesmo que fica muito, muito travada. Lá no Windows, curiosamente, eu consegui configurar também da mesma maneira como eu utilizo no meu computador pessoal, e lá funcionou tranquilo o UBS. Mas então, por conta desse problema que eu tive aqui nesse computador, nesse Big Linux, eu decidi fazer o seguinte. Aqui eu vou gravar com o GPU Screen Recorder, que eu também consegui resolver o problema daquelas leves travadas que estava tendo. Eu vou deixar aqui na tela configuração, que está o GPU Screen Recorder. E lá no Windows, eu vou gravar então com a AMD Relive, que é um software próprio da AMD para fazer a gravação via GPU, utilizando também o AMF. Então, a gravação lá no Windows, assim como aqui no Big Linux, vai impactar muito pouco, praticamente nada, no FPS, no desempenho do jogo, e a qualidade da imagem vai ficar razoável. Beleza? Então, é por isso que eu não vou utilizar o UBS nos dois sistemas, por conta desse problema que eu tive aqui. Assim que tiver uma atualização no UBS, enfim, assim que eu conseguir resolver esse problema, aí eu faço o teste, então, nos dois sistemas utilizando o UBS. Enquanto isso, vai ficar dessa forma mesmo. Beleza? Então, vamos conferir aqui no jogo que a gente vai testar hoje, que é o Tekken 8, é a versão demo. Aqui no Big Linux, eu só deixei o Mango Rude ativado aqui nas opções de inicialização. E, em compatibilidade, estou utilizando o Proton GE. Esse jogo também funciona com outras versões de Proton. Não senti tanta diferença entre o Proton GE e o Proton Experimental, mas como o Proton GE foi o último que eu tinha testado, deixei assim mesmo. Bora lá, então, conferir como é que ficou. Vamos lá, então, vamos lá. Get ready for the next battle. At somehow십i June, At��. Herdiortaa! At Wario, Na T zip1º1030, Atuação! 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 O gráfico do jogo, usando o FSR 2 no ultra-desempenho, parece que a gente está jogando um jogo do Playstation 2. Mas é o que permite que a gente consiga rodar acima de 30 fps. Se eu colocasse em qualquer outra configuração, ficaria mais pesado, né? E esse jogo, e acho que os jogos de luta mais atuais, eu tenho percebido que se roda a 30 fps ou se oscila um pouco para baixo disso, o jogo dá uma sensação como se tivesse meio em câmera lenta, né? Então, essa configuração aí foi necessária para, pelo menos, ficar uma gameplay mais fluida. E aí 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 Bom, pessoal, então aqui no Windows, né? Mostrando, então, eu fiz uma atualização do sistema essa semana E aí, inclusive, aproveitei para atualizar o driver de vídeo que não estava atualizado. Então, agora está na última versão disponível do driver de vídeo, 24.1.1 E aqui nas configurações da gravação, a resolução está 1080p, está 30 fps travado, igual eu deixei lá no GPU Screen Recorder. O codec é o AVC, que é o codec que faz uso do H.264 aqui no Windows. E é isso, basicamente. Então, bora lá, eu vou abrir aqui o jogo, mostrar as configurações gráficas e aí a gente já faz o teste do jogo. E aí E aí E aí E aí E aí Câmara E aí E aí E aí Get ready for the next battle This is not a game that I would recommend for those who have a PC like this, that I am using here for the test If you want to just play a game, it will be a tip of a configuration that will allow the game to run relatively well Round 3 Fight Tchau. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Comentem aí o que vocês acharam Eu achei que ficou basicamente a mesma coisa nos dois testes Não vi nenhuma diferença relevante Entre um sistema e outro E aí é interessante porque é um pouco por aí que vai a minha intenção Desses testes, é mostrar que hoje em dia A gente basicamente não tem tanta diferença Entre esses sistemas operacionais E quando tem diferença, às vezes é uma diferença muito pequena Exceto em alguns jogos, há poucas exceções Em que a gente pode ver uma diferença um pouco mais considerável Para o lado de um sistema ou para o lado de outro Eu estou pensando aqui para um próximo vídeo Testar a demo do Resident Evil 4, o remake Que também é um jogo super atual E que também é um jogo pesado E vamos ver como é que esse hardware vai se comportar Beleza? Eu vou ficando por aqui então E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí